Um médico de Belo Horizonte inventa um anel capaz de ajudar na cirurgia de catarata em pacientes com síndrome rara. E o melhor é o preço, ele custa apenas 5% da peça original. A invenção é microscópica, bem menor que um clipe de papel. O instrumento foi desenvolvido por este oftalmologista da Santa Casa de Belo Horizonte, utilizando a tecnologia da impressora 3D. Nesta versão ampliada, é possível ver melhor o anel. O equipamento ajuda na cirurgia de catarata de pacientes que sofrem com a síndrome da pupila pequena, um mal que atinge principalmente pessoas com diabetes. Esta simulação no computador mostra como o instrumento é usado. O médico coloca o anel para abrir a pupila e retirar a catarata. No final, o anel é removido e a pessoa vai embora para casa no mesmo dia. A função do anel é justamente dilatar essa pupila desse paciente, para a gente tirar essa catarata que está atrás da pupila, nesses 5% dos casos que não dilatam a pupila. O resto dilata normalmente com o colírio. Além de reduzir o tempo de recuperação do paciente, a principal vantagem do anel desenvolvido aqui pela Santa Casa é o custo. Só para se ter uma ideia, o instrumento utilizado atualmente pelos médicos para dilatar a pupila do paciente chega a custar R$ 600,00. Enquanto que esse anel vai custar R$ 30,00. Segundo o médico, dentro de seis meses, as pessoas poderão ter acesso pelo SUS. Seu Otacílio foi o primeiro paciente no mundo a utilizar o anel. Ele voltou a enxergar do olho direito depois de dois anos sofrendo com a catarata. Muito ótimo, muito tranquilo, porque é outra coisa, outra vida, né?